Música Mais uma vez é Páscoa Ele não está aqui, ressuscitou, disse o anjo Querido irmão, querida irmã É um erro buscar Jesus no mundo da morte Ele está vivo para sempre Venceu o último dos inimigos, a morte Nunca poderemos encontrá-lo onde a vida está morta Foi Ele quem disse Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo Ele está presente com o Seu Espírito Está presente na Eucaristia Ele se faz presente em cada ação de amor Em cada esforço pela paz Em cada mão que se abre para repartir o pão Em cada braço que restaura a vida Ele se faz presente cada vez que levantamos E somos capazes de recomeçar Você sabe, Páscoa é passagem Deixe o Cristo ressuscitado passar na sua vida Deixe ser encontrado por Ele Ele, Jesus, ressuscitou É o Cristo Venceu a morte Está entre nós E nos oferece a sua paz A paz esteja convosco Paz para o mundo Atravessado pelo conflito das adversas guerras Que gera consequências desastrosas Para toda a humanidade Fome, dor, violência, desumanização e morte Celebrar a Páscoa Cada ano é crer Na ressurreição Assumindo e configurando a minha vida A nossa vida A vida de Cristo Identificando-se com Ele É ter diante de si Os desafios da vida Para propagar a esperança Sim, a esperança Que brota do ressuscitado Tornando-se um sinal de luz Para quem insiste em viver nas trevas Lembre-se A esperança Não decepciona Uma feliz e Santa Páscoa Cheia de esperança Para você O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto